Olá pessoal, vamos para mais uma notícia aqui no canal, mas antes de mais nada é muito importante que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para não perder nenhum de nossos vídeos, além disso pedimos a vocês que deem um joinha para melhor divulgação de nossos vídeos para outras pessoas, sem mais enrolação vamos para a matéria. Segundo o site de notícias, isto é, a equipe do missionário R.R. Soares da Igreja Mundial da Graça de Deus desmentiu nas redes sociais neste domingo que seu estado de saúde tenha piorado e afirmou que o líder religioso está vencendo a Covid-19. Entre aspas, estamos vencendo depois de dias de tribulação. Agradeço pelas orações de todos. Continuo na batalha pela restauração completa e a melhora tem sido contínua. Sigam firmes na fé, conto com vocês. Obrigado e que Deus os abençoe, disse a equipe do pastor nas redes sociais. Para ver a matéria completa clique no link da descrição.